Oi gente, então pra usar os presets primeiramente vocês devem baixar o Lightroom O Lightroom é esse aplicativo aqui, ele se escreve dessa forma Se você procurar LR, talvez lá onde você baixa teus aplicativos já apareça Bom, você baixa e ele tem duas versões, a paga e a gratuita Obviamente que a paga tem algumas ferramentas a mais, mas você talvez não precise Pode usar a gratuita mesmo Depois de baixar o Lightroom, você vem no nosso canal do Telegram onde nós disponibilizamos os presets E aí você vai clicar pra eles baixarem Pronto, depois que baixou todos os presets, eles vão ficar fora da ordem, não tem problema não Você clica aqui no primeiro, vem More, ou Mais, se tiver em português Seleciona todos Clica aqui nesse botãozinho E vem salvar 10 imagens Agora você vai na tua galeria E você vai ver que as 10 imagens vão ficar assim, ó Preto mesmo, é normal, tá? É isso mesmo Porque o celular não consegue ler o arquivo DNG Aí agora você abre o teu Lightroom que você baixou Aí você vem em Biblioteca E aí vai ter essa caixinha azul Você clica aqui na primeira opção pra adicionar Vem em rolo da câmera, né? Ou na tua galeria E vai clicar aqui nesses três pontinhos Modo seleção E vai selecionar os 10 arquivos que você baixou no teu celular Vem adicionar Nesse momento, tem que ter paciência porque ele vai demorar um pouquinho, tá? Tem essa nuvenzinha ali, ó Que fica contando Assim que terminar de importar as fotos vai aparecer uma mensagem pra você Aí, aqui tá misturado porque nós já temos um monte de fotos aqui nesse celular Porém, por exemplo, essa aqui é uma delas Olha só que legal Essa foto já tá editada por mim Se você clicar nela, você vai ver como que ela era antes Original E com o preset Bom, agora vamos lá Clica nesses três pontinhos Vem em Criar, Pré-definição E aqui você vai escolher o nome Eu vou colocar no meu aqui FM1 Por exemplo, você pode colocar o nome que você quiser Pode colocar o teu nome Pode colocar Preset1, Preset2, Preset3 Eu vou colocar a abreviação aqui do meu nome E vem em Concluído Nessa parte de baixo aqui, você não mexe, tá? E clica aqui Pronto E aí você faz a mesma coisa Com as outras nove fotos Olha essa aqui também Antes E depois Antes E depois Mesma coisa Você vem aqui, clica nos três pontinhos Criar pra definição Aqui eu vou colocar FM2 Concluído Ok Faço isso na terceira foto Gente, isso eu vou fazer com todas as fotos, tá? Essa aqui também Antes E depois Criar pra definição FM3 Ok Isso então você vai fazer a mesma coisa Com os dez arquivos que você importou, certo? Eu vou pausar o vídeo Vou fazer rapidinho aqui E depois eu mostro pra vocês como é que ficou Pronto Acabei de instalar os dez Presets Agora Eu venho aqui na Biblioteca E clico em Adicionar Fotos aqui Pra adicionar uma foto, né? No caso você pega uma foto qualquer Da tua galeria do celular Eu já tenho aqui Eu escolhi, por exemplo Essa foto aqui, né? Que tá bem original Nem tá editado E agora como é que eu faço Pra aplicar os Presets? Aqui nessa barrinha de baixo Eu venho aqui, ó Em Predefinição E aqui Esses primeiros aqui É o Fabiano Martins Um, dois, três São os Presets que já tem instalado aqui no celular Esses novos Que eu instalei São esses aqui, ó Lembra? Os dez Que eu renomeei, certo? E aí Agora É só eu escolher Passando o dedo Qual Preset Fica mais legal na minha foto Né? Aí vai de acordo com O meu gosto Se eu achar que esse ficou muito claro Ficou muito verde Ficou muito azul Enfim Você vai escolhendo o que mais combina O que mais se encaixa com a tua foto Eu, por exemplo Gostei bastante desse Dois aqui Achei que ficou bacana Uma coisa que tem que ficar bem clara É que nem todos os Presets Vão ficar certo Com todas as tuas fotos Pode ser que, por exemplo Esse aqui, ó Você aplique E ele fique muito branco Tá vendo? E aí o que você faz? Você aplica ele Dá um OK E aqui embaixo Você vai ainda Editar tua foto Por exemplo Ele tá com a exposição Mais alta aqui, ó Tá vendo? Tá mais 60 Não se atenta E não ligue pros números, tá gente? Você pode ver só nessa barrinha aqui, ó Aí você pode ajustar teu Preset Você pode deixar um pouquinho mais escuro Né? No caso aqui Eu vou terminar de editar essa foto O Preset Se ele encaixar perfeito Beleza Mas é difícil encaixar perfeito Agora Eu venho aqui Por exemplo Realces Ó Pra deixar o rosto um pouquinho melhor Se eu quiser deixar minha foto Menos sombras Ou mais sombras Opa Menos sombras Ou mais sombras Eu vou ajustando aqui, tá? Então aqui, ó Tem a configuração De luz Cor Por exemplo Se eu quiser deixar minha foto mais amarela Né? Eu venho aqui, ó O Lightroom É o aplicativo Mais completo De configurar todas essas cores Iluminação Efeitos É... Cuidem bastante com esse efeito aqui De claridade Se você deixar muito pra cá, ó O aspecto da pele não vai ficar legal Mas se você deixar o contrário Vai ficar uma pele bem lisinha, né? Porém, ele vai ficar a foto inteira Então se você quiser deixar, por exemplo Uma foto mais de rosto Mais lisinha Mais aveludada, digamos assim Você pode deixar aqui Um menos 10 Menos 5 Por aí Certo? E aí aqui, mesma coisa A cor Você pode mexer na saturação Vocês estão vendo aqui Não tem muita saturação, né? Ó Tá menos 10 E menos 14 Na saturação, na vibração Aí você pode ir regulando Conforme o teu gosto, tá? É... Aqui também você pode Adicionar nitidez Se tua foto não tá tão nítida Aqui já tá em 36, né? Quanto mais aqui Mais nítida fica Mais real fica a foto Porém, não dá pra exagerar muito Você tá vendo que tem um Uma barrinha vermelha aqui no final Aqui tá dizendo que é um perigo, né? Não dá pra deixar Tanto até o final aqui Senão ela não fica Com um aspecto legal Então é isso Então você vai ajustando tua foto aqui É... O que mais vocês vão usar aqui É luz, cor, efeitos e detalhe, tá? Ótica e geometria quase não usa Eu não uso pra nada Porque daí eu uso lá no Snapseed E aqui também, ó Esses dois aqui Onde tem as bolinhas São as ferramentas Que a gente usa No aplicativo pago, tá? Então a gente não consegue mexer Aí também tem o cortar, né? Se vocês quiserem... Opa, cliquei errado Cortar Se vocês quiserem cortar a foto Você pode cortar por aqui também, né? Tem todas as opções aqui embaixo E é basicamente isso Bom Gostei desse aqui Mais ou menos, né? Eu coloquei o preset E ajustei Não ficou tão legal Vamos escolher outro aqui, ó Eu vou pegar Esses, né? Esses últimos aqui Vamos ver como é que vai ficar Esse FM4 aqui Ah, esse aqui já ficou mais interessante, né? Ficou diferente Porém, eu achei que ficou muito azul Eu posso vir aqui, ó Em Cor Olha só que legal Essa função aqui, ó Mistura Aqui em cima também Escondidinho Mistura E aí você pode mexer Só nas próprias cores Por exemplo O azul ficou muito azul Você clica aqui Nesse azul aqui, ó E aí vai remover um pouco Da saturação dele, ó Você consegue mexer Só nas cores azuis, né? Se você quiser Deixar o mar Mais azulzinho Mais colorido Você pode mexer aqui Né? Se você quiser, por exemplo Mexer no tom de pele Qual que é a cor da pele? É meio que laranjado, né? Então, olha só Você consegue deixar mais bronzeado Obviamente que não dá pra exagerar, né? Mas dá pra deixar um pouquinho mais aqui Enfim Bom, vou clicar em concluído Como se minha foto estivesse pronta Olha só Antes E depois Ficou bem mais diferente, né? O que que eu faço agora? Eu venho aqui nesse botão aqui Pra salvar minha foto E aí Eu vou ensinar pra vocês aqui Como que Como que vocês vão configurar Pra exportar a foto Vocês veem aqui Em JPG mesmo Maiores dimensões possíveis Se não tiver Dessa Dessa forma Vocês alteram pra essa forma, tá? Tá vendo que a qualidade de imagem Tá em 80% Vocês deixam em 100% Incluir marcas d'água Não precisa E aqui Mais opções também Aqui em nitidez de saída Tá escrito nenhuma, né? Você pode colocar pra tela E aqui em intensidades Pode deixar padrão Ou alta, tá? Eu costumo deixar padrão Porque senão fica um pouco exagerado Então aqui tem essas funçõezinhas escondidas Pode deixar regulado Como eu mostrei pra vocês aqui Pronto Agora eu venho aqui Em salvar E aí ela tá salvando Renderizando a foto, né? Ainda vai pedir O que que você quer O que que você quer fazer com a foto Eu quero, no caso Se você quer mandar pra alguém Por airdrop Postar no Instagram Eu quero só salvar a imagem No meu celular E pronto Vamos ver como é que tá Lá na galeria E aqui Tá A minha foto Gente, esses arquivos Que ficaram aqui Vocês tem que deixar, tá? Porque eles estão instalados Então deixa aí Esquece eles Se você quiser fazer uma pastinha com eles Pode fazer Mas antes tem que instalar, tá bom? Então é isso Espero que você consiga instalar Parece um pouco difícil Mas é bem simples E quando forem postar as fotos Com os presets Aí nas redes sociais Marca o meu arroba aí Fabiano Martins Fotografia E o arroba da Aline Arroba Aline Martins Fotos